Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre um dos principais documentos que você vai precisar solicitar assim que chegar em Londres. Assim que você chega em Londres, você tem que solicitar um documento chamado Nacional Insurance Number, que nada mais é do que seu número de seguro nacional. Esse número, ele se equipara ao nosso CPF no Brasil, que tem finalidades fiscais para que você pague impostos e taxas do governo e ele também serve para que você possa aplicar para alguns benefícios e a sua aposentadoria. A partir do momento que você completa 16 anos de idade, se você é um trabalhador que ganha acima de 162 libras por semana ou se você é um trabalhador autônomo que ganha acima de 6.205 libras por ano. Se o seu rendimento for menor do que 6.205 libras, você não precisa pagar as taxas do seguro nacional, mas você tem a opção de pagar as contribuições voluntárias. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre as contribuições voluntárias, comente aqui embaixo que eu faço um vídeo sobre esse assunto. É super simples solicitar esse documento. Você vai ligar nesse telefone que está aparecendo aqui na tela, que eu também vou deixar no bloco de informações para vocês, e vai agendar uma entrevista no Job Center mais próximo da sua região. Se você reside no Reino Unido desde pequeno, não se preocupe, porque assim que você completar 16 anos de idade, a rainha vai te enviar o seu número de seguro nacional para que você possa começar a contribuir. Em seguida, você irá receber uma carta do Job Center com alguns dados da sua entrevista, como horário, local e também alguns documentos que eles irão te solicitar, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Se você é uma pessoa que não é muito fluente no inglês ou tem algum tipo de insegurança para ligar e agendar a sua entrevista, não tem problema, você pode pedir para uma outra pessoa fazer isso por você. No dia da entrevista, você será questionado sobre as suas circunstâncias no país e qual o motivo que você precisa do seu número do seguro nacional. Se você tiver já algum contrato com alguma empresa, eu te recomendo levar esse contrato, porque pode facilitar o processo da entrevista. Uma informação importante é que se você não é fluente em inglês, alguns Job Centers costumam deixar você levar uma pessoa para te auxiliar na hora da entrevista. Mas com uma regra, que as perguntas serão feitas diretamente a você. Em último caso, se você não souber responder, o tradutor pode te auxiliar, desde que você não tenha nenhum tipo de conversa com ele. É bem direto mesmo. Pergunta e resposta. Você será informado também nessa entrevista quanto tempo levará para o seu número do seguro nacional chegar na tua residência. Mas o prazo oficial é de 4 semanas. Mas eu consegui um trabalho antes do meu número de seguro nacional chegar. E agora? Não se preocupe, porque você pode trabalhar antes que seu número do seguro nacional chegue. Se você puder provar que tem permissão de trabalho no Reino Unido, basta informar para o seu empregador que você já solicitou o seu número e assim que ele chegar, você passa para ele. Em alguns casos, eles fornecem um número de seguro nacional emergencial. E é isso, pessoal. Espero muito ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui para mim nos comentários. Todas as informações que eu falei aqui nesse vídeo estão lá no site do governo e eu vou deixar o link para vocês aqui no bloco de comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Deixa seu like aí se você tiver gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.